Super Mario Odyssey Super Mario Odyssey É difícil falar sobre Super Mario Odyssey sem recorrer a comparações a jogos anteriores. Ainda mais com a noção de que os movimentos de Mario nesta nova encarnação são os melhores que testemunhámos desde 1996 aquando do lançamento de Super Mario 64 na primeira consola da Nintendo feita a pensar em jogos tridimensionais. Odyssey é uma verdadeira viagem pelo mundo de Mario em mais do que no sentido imediato da palavra. A premissa da história que coloca o canalizador a viajar pelo mundo é simples mas com maior interesse do que os habituais raptos de Princesa Peach. Desta vez, Mario tem que salvar a princesa de casar à força com Bowser que é apoiado pelos Broodols, uma família de coelhos que servem de casamenteiros para a boda. Durante a viagem Mario conta com a ajuda de Cappy um habitante do Cap Kingdom que tem como designio resgatar Tiara levada por Bowser para servir de acessório para o vestido de casamento de Peach. Ambos embarcam numa odisseia pelo mundo a bordo de Odyssey uma espécie de balão de ar quente em forma de cartola que evoca a inspiração do Volta ao Mundo em 80 Dias de Julio Verde. Em cada mundo que visitam os Broodols vão fazendo a sua lista de compras para o casamento roubando de cada mundo um objeto que necessitam. No caminho de parar a perseguição Mario e Cappy precisam de arranjar uma fonte de energia para permitir que a Odyssey chegue mais longe e para isso é preciso apanhar as Power Moons que se encontram escondidas em cada mundo. A abundância de Power Moons é surpreendente considerando as diferenças de tamanho entre cada mundo. Embora seja necessário um número específico de luas para progredir nunca é muito complicado arranjar bem mais do que o mínimo necessário para avançar. A densidade de conteúdo que cada mundo contém em cada canto é impressionante e nunca destoa do tema geral com puzzles para superar com o que se encontra ao dispor do jogador. Para além dos movimentos clássicos de Mario a inclusão de Cappy adiciona um nível extra de possibilidades interessantes para o jogo. A captura de criaturas e objetos. Com o lançar de Cappy em direção a um objeto controlável ou inimigo como os icónicos Goombas, por exemplo pode-se tomar controle deste objeto para realizar ações diferentes desde saltar mais alto, a amontoar Goombas numa torre para chegar a plataformas mais difíceis a controlar um T-Rex e destruir todo o cenário em redor. A captura é uma mecânica que maravilha mais do que desilude com um leque de possibilidades tão grande emparelhado com a criatividade dos desenhos dos níveis em si o que torna Mario Odyssey num jogo extremamente difícil de largar e de repente passaram-se horas e ainda estamos a tentar encontrar duas. As lutas contra os bosses no fim do percurso inicial de cada mundo são interessantes mas não apresentam um nível muito elevado no que toca a dificuldade e no entanto conseguem ser muito mais interessantes e criativas do que a maioria dos bosses em jogos passados. A banda sonora é magnífica, encaixando-se perfeitamente em cada mundo e com os toques de galaxy nas composições instrumentais. Além de apanhar Power Moons, existem ainda moedas exclusivas de cada mundo que podem ser trocadas por autoculantes para a Odyssey lembranças de cada mundo para ter no interior e fatos alternativos para Mario, alusivos ao tema do mundo onde Mario se encontra. Os fatos alternativos servem mais propósitos além de razões estéticas ou uma questão de moda. Em cada mundo, existe sempre uma Power Moon que requer um fato específico para a obter. Mesmo depois de completar o jogo, por cada número de Power Moons adicionais obtidas pode-se ainda desbloquear fatos na loja para comprar com as moedas normais que tenham sido apanhadas nos mundos. Completamente ausente do jogo está o sistema de vidas e regressa à barra de vida de Mario Galaxy. Cair pelo mundo ou perder a vida toda significa voltar a um ponto anterior a custo de 10 moedas. Um sistema interessante que visa castigar o jogador pelo erro mas não constitui um castigo muito grave já que não existe um fim de jogo que leve o jogador de volta ao ecrã de título após ficar sem moedas. De certo modo, este método permite ao jogador cometer mais riscos de forma a puxar mais pela criatividade do movimento sem grandes repercussões. Por muito que se queira encontrar algo negativo a apontar a Super Mario Odyssey, isso é simplesmente impossível. Tudo neste jogo é criado com todo o amor e dedicação da equipa que visou criar uma experiência inesquecível e entregar ao jogador o melhor jogo da série Mario que se possa criar e é provavelmente um dos melhores jogos desta geração. Quem sabe, talvez um dos melhores jogos de sempre. Em conclusão, Super Mario Odyssey é uma experiência única, nova e absolutamente inesquecível com bastante conteúdo para descobrir. Inclusive após terminar o jogo. A Nintendo pegou no melhor de Mario 64, Sunshine, Galaxy e 3D World e juntou tudo numa das melhores experiências Mario que se pode ter o prazer de jogar. A Nintendo e a Nintendo pegou no melhor! Com certeza, a Nintendo pegou. A Nintendo pegou em meio de jogos? A Nintendo pegou. E a Nintendo pegou em meio de jogos? A Nintendo pegou em meio de jogos e Viking 4,ública места. O que jangan foi! A Nintendo pegou. CO seam müsstestim같 mundo. A Nintendo pegou. A consensus pegou.